Comandante definido, Marcelo Cabo será o novo técnico do Remo para a temporada de 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes a respeito dessa contratação, os números do Marcelo Cabo na Chapecoense, onde teve uma rápida passagem nessa temporada e principalmente tirar os seus clubes, seus títulos, os seus acessos na Série B do Campeonato Brasileiro e a sua característica de jogo, como ele pode adaptar o esquema tático do Remo para o ano que vem, quais foram as suas principais jogadas, características de jogadores em cada uma das posições, como por exemplo no Goiás, que é o clube que eu torço, onde ele teve uma boa passagem, se assim podemos dizer, na Série B do ano passado, os seus esquemas táticos, enfim, que a gente pode até mesmo esperar um clube, um elenco assim, um estilo de jogo parecido do que o Remo teve, inclusive nessas últimas temporadas. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no vídeo de hoje, trazer todos os detalhes da carreira do Marcelo Cabo, também a sua principal jogada, suas características de jogo, o que podemos esperar nele no clube do Remo para o ano que vem. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as nossas notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Inclusive a gente grava diversos conteúdos do Leão aqui no nosso canal e sobre vários outros clubes também alternativos no Brasil, fora do eixo, que a mídia é comum, não costuma dar tanta atenção. A gente aqui no Black Card faz diferente, busca sempre trazer tanto as notícias do Remo, do Vitória, Bahia, Paissandu, do rival do Remo, também CSA, vários outros clubes do futebol brasileiro. Então peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos até o final do ano. Quem está ajudando a gente também nesse projeto é a UPS Sports Bet, caso de apostas esportivas, que você pode faturar super bem nos jogos ainda deste meio de semana e também visando o final de semana com repleto de partidas com ótimas cotações. Iniciando na quinta-feira, teremos aí na Série A do Campeonato Brasileiro São Paulo e Atlético-ONN, Atlético-Mineiro e Juventude no Mineirão. Ótimas cotações também para o jogo entre Cuiabá e Havaí. Na Série B do futebol brasileiro com Novo Horizontino e Cruzeiro, Vasco e Sampaio Corrêa, confronto direto pelo acesso à Série A do futebol brasileiro. Além disso, na Série B, ainda na sexta-feira com Bahia e Guarani, Esporte e Operário, Tom Benice e Grêmio. Jogo decisivo também com ótimas cotações para Londrina e Ituano. E diversas outras competições, como por exemplo a Copa Verde, a final da Libertadores ainda no sábado entre Flamengo e Atlético-Paranaense. Goiás e Corinthians no sábado também em partida atrasada da Série A do Brasileirão. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da UPA Sports Best. Já vai lá conferir essa alternativa de vários campeonatos mundo afora para você testar os seus conhecimentos futebolísticos e além disso, brincar, divertir e fazer uma grana extra ainda nesta semana. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a mais nova contratação do Remo, visando a próxima temporada o técnico Marcelo Cabo, 55 anos de idade, seu último trabalho na Chapecoense, na Série B inclusive desse ano. Por lá não foi bem, mas ainda assim eu vejo como uma baita contratação da diretoria do Remo. Por que eu enxergo dessa forma? O Marcelo Cabo fatalmente teria espaço, uma outra oportunidade, outro clube na Série B do ano que vem. Por que eu digo isso? Todos os seus últimos trabalhos eram principalmente na Série B ou até mesmo na Série A, onde ele teve duas passagens rápidas, mas importantes pelo Atlético-Henense, tanto lá em 2021, no finalzinho da temporada passada, quando conseguiu livrar o clube do rebaixamento, e também em 2020 acontecendo dessa mesma forma, entre idas e vindas na Série B e na Série A do Campeonato Brasileiro, agora pela primeira vez treinando uma equipe na Série C nesses últimos anos. Mesmo assim eu vejo como um baita desafio para o Marcelo Cabo, chegou em uma equipe que fatalmente não é de Série B, pelo tamanho que tem a história do Remo, então tem essa grande dificuldade, esse grande desafio visando a próxima temporada, e também as questões financeiras. Eu vejo como uma atitude corajosa da diretoria, inclusive algumas informações do jornal O Liberal, antes da contratação do Marcelo Cabo, dava ela ali como bem difícil, por conta dessas partes financeiras, e até mesmo visando o mercado dentro da Série B do ano que vem, em 2023. O Marcelo Cabo, que inclusive já chegou dando um recado para a torcida, ele disse o seguinte, abre aspas, vamos fazer uma grande temporada e conseguir alcançar os nossos objetivos deste ano. Estou otimista e alegre de trabalhar no clube do Remo, fecha aspas, o que disse o novo comandante do Deão. E para falar aqui para vocês, agora eu trago a sua ficha completa dentro do futebol brasileiro, mas o Marcelo Cabos, 55 anos de idade, inclusive já treinou meu clube, que eu torço, que é o Goiás, lá na temporada ainda de 2021, pegou ali basicamente na reta final do ano, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi relativamente bem, seus números aí pelo Goiás, no total em 2021, na temporada foram 19 partidas, com 8 vitórias. Acabou pegando uma sequência de muitos empates, principalmente em jogos dentro de casa, lembro até aqui contra Londrina, aí teve empate também contra o Botafogo, Ponte Preta, e o Goiás foi perdendo aquela gordurinha na reta final, quando resolveu trocar novamente o seu comandante. Mas pelo Goiás até que teve, sim, alguns bons jogos, algumas boas exibições, e para falar sobre a sua característica de jogo. Principalmente, ele costuma acomodar as suas equipes no esquema de um 4-2-3-1. E jogando com dois jogadores bem abertos, pelo lado esquerdo do campo, não vai esperar que o Marcelo Cabo vai sair jogando, dando aula dentro de campo, ele não costuma ter esse tipo de jogada, muito pelo contrário, não tem pudor nenhum em buscar lançamentos, jogo direto, como, por exemplo, poderia fazer o Paulo Bonamico, nesse mesmo esquema, por exemplo, do 4-2-3-1, mas essa característica em especial do Marcelo Cabo busca principalmente as jogadas pelos lados do campo. Uma inversão de jogo, por exemplo, saindo pelo lado direito, com um bom zagueiro que tem um bom lançamento, que pega bem na bola, ele busca essa inversão para um jogador de maior velocidade, no lado direito, o contrário, saindo pelo lado direito, buscando esse lado esquerdo em algum lançamento direto, ou até mesmo saindo pelo lado esquerdo do campo, ele costuma, por exemplo, utilizar alguns zagueiros canhotos para fazer principalmente essa função, essa saída de jogo, buscando uma inversão de jogada no lado direito, então essa principal característica também na saída de bola, não vai ter assim, a não ser que um jogo que realmente tenha que se impor dentro de campo, aí pode buscar uma outra jogada mais construída, mas, no geral, essa principal jogada do Marcelo Cabo, buscando principalmente a velocidade dos seus jogadores pelos lados do campo. A referência de um camisa 9 também é muito importante, ele costuma sempre jogar com um centroavante, aquele que costuma fazer um pivô, ou até mesmo aquela famosa casquinha, para buscar uma jogada também de maior velocidade, desviando nesse camisa 9, então a gente pode esperar também dentro dessa montagem de elenco, esses seguintes aspectos, um zagueiro relativamente bom, na inversão de jogo, principalmente nos seus lançamentos, e também um zagueiro canhoto, para dar essa continuidade na saída de bola. Dois jogadores de bastante velocidade, principalmente pelo lado esquerdo do campo, é onde ele costuma jogar, no Goiás era o Aleph Manga, em 2021, no Atlético Goianiense, por exemplo, era o Janderson, na temporada de 2020, fazendo muito bem, inclusive, essa função, e um centroavante de maior rigidez, por exemplo, ele jogou com o Nicolas, não melhor dizendo, o Nicolas no Goiás no ano passado, o Nicolas que teve o seu nome associado ao Remo, nesta última semana, vou estar deixando esse vídeo, aqui na tela final, então a gente pode esperar isso, se tiver essa possibilidade também, ele costuma jogar com dois volantes, dois jogadores de maior marcação, por exemplo, no Goiás era o Rezende, e o Caio Vinícius, e aí ficava um pouquinho mais na frente, o Elvis, que era o Camisa 10, bem mais solto, sabe, o Elvis não fazia nenhum tipo de combate, praticamente defensivo, ficava ali bem tranquilo, naquela região, e jogando com dois volantes, mas ele pode também fazer outros esquemas tásticos, com o primeiro volante, de maior marcação, um segundo que tem a maior característica de saída de bola, ou algo nesse sentido, e um terceiro meio, aí sim é um pouco mais lido, mas no Goiás, que foi aí que eu falei para vocês, onde acompanhei mais próximo do seu trabalho, ele tinha principalmente essa característica, lançamento, o Seba, o Cavalinho não tinha pudor nenhum em dar um chutão para frente, grande velocidade dos jogadores pelo lado do campo, essa saída de bola com alguns zagueiros, que é bom, principalmente na inversão de jogada, pode ser um ou dois volantes de maior marcação, para deixar principalmente o meia mais livre, e até mesmo os jogadores pelos lados do campo, para dar essa continuidade no contra-ataque, então, assim, eu até gosto, se a gente imaginar aqui dentro do futebol brasileiro, é difícil a gente ver técnicos muito ousados, que fujam muito dentro desse padrão, mas dentro do que pensa ali o técnico, o Marcelo Cabo, acho que sim, pode encaixar, principalmente pelo que vinha jogando o Remo, nessas últimas temporadas, não vai mudar completamente o seu estilo de jogo, além disso, sobre bolas paradas, é uma coisa que eu queria comentar com vocês também, o Goiás fez bastante gols de escanteios, principalmente na Série B do ano passado, tanto de cabeça com os seus dois zagueiros, na questão até mesmo o David Duarte, que hoje joga no Fluminense, fez muitos gols importantes naquela competição, e até mesmo pegando sobras de fora da área, no primeiro volante, batendo de longa distância, acho que pode ser também uma coisa que a gente pode imaginar dentro do Marcelo Cabo, para 2023, também tem uma boa organização defensiva, geralmente os seus times levam poucos gols, no geral, acho que é isso que a gente pode falar, sobre as principais características do Marcelo Cabo, acho que dá aqui para resumir para vocês, basicamente, o que a gente pode imaginar para o ano que vem, como falei para vocês, uma boa conotação, um cara que já conhece bem, inclusive, o futebol brasileiro, sobre a sua característica, um técnico bem paisão mesmo, acho que pode ser importante também para o aparecimento de alguns jogadores das categorias de base, do Remo, que fez uma boa disputa na Copa do Brasil Sub-20, alguns jogadores integrados ali no começo do ano, na disputa do Parazão, é um técnico que tem essa característica, de ser um paisão realmente dentro e fora dos gramados, e para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre, além, já falei das características, o que penso dessa conotação, a ficha técnica, a carreira do técnico Marcelo Ribeiro Capo, 55 anos de idade, nasceu lá no Rio de Janeiro, no dia 12 de junho de 1966, seu primeiro time ainda, seu primeiro trabalho no Bangu, na disputa do Campeonato Carioca de 2004, passou ali depois no futebol do Maranhão, bom sucesso, Atlético Tubarão em Santa Catarina, e em 2009 a 2010, foi observador da seleção brasileira, com o técnico Dunga, inclusive, tendo essa participação na Copa do Mundo, daquele mesmo ano, e anteriormente a isso, foi auxiliar técnico também, da Arábia Saudita, na disputa da Copa do Mundo de 2006, então é um cara que conhece bem, inclusive esse mundo, esse universo das seleções brasileiras, depois foi auxiliar do técnico Jorginho, tanto no Goiás, lá no ano de 2010, no Figueirense também em 2011, técnico principal do Tomense, na disputa da Série B, no Campeonato Brasileiro de 2013, depois passou no Nacional de Minas Gerais, Volta Redonda, Macaé fazendo até um bom trabalho, na temporada de 2015, e seu primeiro clube com maior expressão, sendo um técnico principal, no Ceará, lá em 2015, rodou ali no Tigres do Brasil, e fez um bom campeonato estadual, com o Rezende, 12 partidas e 6 vitórias, até ser contratado, pelo Atlético, o ENS tem essa grande responsabilidade, grande desafio, na Série B do Campeonato Brasileiro, naquele ano, foram 38 partidas, com 22 vitórias, é um aproveitamento sensacional, do Atlético, que rendeu o seu título, da Série B do Campeonato Brasileiro, em um ano que tinha Vasco, Bahia, uma campanha fenomenal, do Atlético, um elenco de jogadores, bem desconhecidos, e realmente, fez um arraso, naquela competição, até iniciou 2017, no Atlético, no Campeonato Estadual, mas teve alguns problemas, algumas polêmicas, e tudo mais, acabou deixando o Clube de Goiânia, para defender o Figueirense, fez 10 partidas só, na Série B daquele ano, depois finalizando a temporada, no Guarani. Em 2018, voltou novamente para o Rezende, onde fez ali 9 partidas, no Estadual, e tendo outra boa oportunidade, dessa vez, no CSA, no Nordeste, e na Série B do Campeonato Brasileiro, novamente foi muito bem, vice-campeão, na competição, e conseguindo acesso com o Azulão, depois de mais de 40 temporadas, 49 jogos, 21 vitórias, naquele ano. Em 2019, acabou começando até a temporada, no CSA, acabou que não deu grande sequência, foi demitido ainda, ali no comecinho, da primeira divisão brasileira, treinou tanto o Vila Nova, na Série B daquele ano, foi muito mal, inclusive o Vila foi rebaixado, naquele ano, nessa sequência bem negativa, inclusive, com o Marcelo Cabo, mas que eu vejo muito mais problema, do próprio elenco, assim como foi na Chapecoense, nesse ano, aqui propriamente, deméritos do treinador, tanto é que ele voltou, na Série B, no CRB, em 2019, mais 10 partidas, venceu 4, ficou ali tranquilo, com o CRB, na segunda divisão, e começou a temporada, de 2020, na própria equipe, alagoana. Foi campeão estadual, no primeiro semestre, até vinha fazendo, uma boa Série B, mas aqui no Brasil, a gente está acostumado, nessa troca, troca de técnicos, acabou voltando, novamente, para o Atlético-ONS, na reta final, da Série A daquele ano, 22 partidas, 10 vitórias, acabou conseguindo, essa permanência, na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive, conquistando, o seu título, do Campeonato Estadual, naquela reta final do ano, de 2020, por conta da paralisação, por conta da pandemia, em 2021, a ICN começou no Vasco, na disputa do Campeonato Estadual, não foi tão bem, até teve algumas partidas, na Série B do Brasileirão, 29 jogos, 13 vitórias, no total, antes de assumir o Goiás, nessa rápida passagem, com 19 partidas, até foi bem, venceu o outro, deixou o time ali dentro, pegou dentro do G4, deixou dentro do G4, mas, como falei, essa cultura aqui, do futebol brasileiro, de demitir técnico, muito fácil, voltou para o Atlético Goianiense, no ano passado, em 8 partidas, na Série A, conseguiu vencer 4, salvando do rebaixamento, e agora em 2022, começou no Atlético, pediu demissão, após 4 partidas, de uma forma, difícil de entender, treinou o CRB, onde inclusive, foi campeão estadual, no primeiro semestre também, 24 partidas, 9 vitórias, acabou saindo, depois da disputa do estadual, venceu ali no jogo, contra o Asa, na grande decisão, terminou com o título estadual, e voltou aos trabalhos, na Chapecoense, Chapecoense também, que nesse ano, foi muito mal, demitido, após uma derrota, no confronto direto, contra o Vila Nova, na Arena Condá, foram 11 partidas, com apenas, duas vitórias, na Série B, do Campeonato Brasileiro, inclusive na sua temporada, em geral, do seu saldo, na segunda divisão, foram 18 partidas, 3 vitórias, 6 empates, e outras 9 derrotas, até falei errado, ele até começou, algumas partidas, pelo CRB, antes de ser demitido, mas assim, um aproveitamento ruim, na segunda divisão, mas que vejo ele, com total mercado, na Série B até mesmo, esses clubes vira e mexe, fica trocando de treinador, acho que até poderia aparecer, aí na Série A, na metade do ano, mas acho sim, uma boa conotação, para a Série C, com o Remo, quero saber sua opinião, aqui embaixo, nos comentários também, essa ficha técnica, em geral, do treinador mais novo, contratado, para o Remo em 2023, se você gostou da decisão, gostaria de ver, o outro nome, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para receber os nossos vídeos novos, aqui no YouTube, do Black Card, vou estar deixando aqui na tela final, outros vídeos, falando também sobre o Leão, a nossa playlist, do Black Card, se inscreva, ajude a gente chegar nessa marca, de 50 mil inscritos, e eu vou estar deixando o link, aqui embaixo, na descrição também, do nosso apoiador do canal, a UPSports Bet, vai estar no primeiro comentário fixado, e também, na descrição do nosso vídeo, e falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, valeu galera, inclusive para você que quiser, ver meu trabalho no Goiás, eu tenho um canal, que chama Goiás News, vou estar colocando aqui embaixo, também, na descrição, para vocês darem uma olhada, e eu vou estar colocando aqui embaixo,